e tudo lá no shopping, e eu tô mostrando, eu tô levando lá pro shopping porque eu não persigo ninguém porque é sobre comércio, é sobre venda, é sobre oportunidades aí nós estamos convidando, é de graça, ainda tem certificado porque é caro a palestra, a prefeitura tá trazendo, eu tô dando de presente pra todo mundo que quiser, é 19 horas lá no shopping não precisa pagar nada, ainda vai sair com certificado pra currículo, quem quer trabalhar é ótimo ontem eu fui lá no Senac, já fui no Sebra, já fui no Sesc e vai todo mundo, então pra vocês que são jovens que precisam colocar no currículo é interessante que vocês vão e que possam convidar colegas, vizinhos, porque é importante, no momento de começo você vai pagar um custo dele, você vai pagar dois mil reais no custo dele tá aí o prefeito Fabio Gentil convidando a comunidade aqui da rua Porto da Pólvora também pra assistir aí a palestra do Ciro Bottini olha aí, muito bem e aí você vai lá na palestra do Ciro Bottini muito bem, tá aí o prefeito convidando aqui a população aqui da comunidade Porto da Pólvora também, aqui no Cangalheiro pra também participar aí da palestra do Ciro Bottini aí eu falava